Olá, crianças! Estou aqui mais uma vez a tia Rô. Isso mesmo! E hoje eu trouxe uma amiguinha, uma amiguinha muito legal para vocês. É a Bia. Oi, Bia! Fala oi para o pessoal. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha, gostei desse oi, senti firmeza. Ô, Bia, hoje você está aqui com a gente para falar sobre o Maio Laranja. E é você que vai falar sobre o Maio Laranja. Eu? É, ué, nós ensaiamos. Eu não, tia! Ué, como assim? Estou com vergonha. Bia, por favor, Bia, você não vai fazer esse carão. Não! Bia, olha lá, está todo mundo olhando para você. As crianças querem te ouvir. Não! Bia! Ah, não acredito nisso. Bia, ó, só um pouquinho. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vou falar, tá? Ô, o Maio Laranja, a tia Rô falou assim, que é para você tomar bastante suco de laranja. Bia! Bia, por favor, não foi isso que eu falei para você? Ó, tia, mas você falou que era o Maio Laranja. É para tomar suco? Não, Bia, é para tomar suco, sim. Todo mundo tem que tomar suco. Mas não é porque é Maio Laranja que é campanha da laranja. Ah, que vergonha! Desculpa aí, tá? Ó, tia, tão lindinho o seu arquinho. Posso ver? Pode. Olha aí, ó. Ah, muito lindo. Gostei. Você faz um caminho? Lógico que eu faço, Bia. Ainda mais que você está com o seu cabelinho loiro agora, né? Vai combinar bastante. Ô, Bia, fala para eles o que é o Maio Laranja. Ah, tia, sabe o que eu aprendi? Que o Maio Laranja é uma campanha contra o abuso sexual infantil e com o adolescente. Tem muita gente mudosa que judia das crianças. Tem mesmo, crianças. Tem o Maio Laranja para a gente lembrar dessa cor que é essa campanha para proteger as crianças. Isso mesmo. Tem crianças que nesse momento estão sendo abusadas por um adulto ou por uma criança maior e ficam com muito medo de contar para alguém o que está acontecendo. É, e a gente sabe que aqui na nossa cidade tem uma rede de proteção muito forte para proteger as crianças. Ah, tia, tia, eu sei o que é. Eu conselho tutelar. Ô, tia, tem um número que a gente rode de escola, não tem? Tem. Sabe qual é o número? É 100. O 1, o 0 e o 0. Mas, crianças, peçam para um adulto descar e ligar para vocês denunciando. Pode ser que algum vizinho de vocês, alguma criança, um amiguinho seu já contou para vocês o que é que está acontecendo. E vocês precisam contar para os seus pais. Isso mesmo, né, Bia? É, porque daí se eles contarem para os pais deles, eles vão ligar para a polícia. E aí, vai proteger aquela criança, né, tia? Ô, tia, eu vou contar um segredo. Tem um segredo? É, eu sou boneca, né? Ninguém mexe comigo, hein? Que a tia avô me defende. Isso mesmo, eu defendo. Mas, Bia, você é boneca. Ninguém mexe assim com você. Não, eu sei, tia. É que tem um vizinho, um menininho. Ele vai todo dia lá na casa do senhorzinho, do veinho, veinho. E vai comer doce. E acontece um monte de coisa errada lá no corpo do menininho. Ai, isso não pode, né, tia? Eu vou falar o nome dele para você, tá? Ah, tá, eu sei. Então, pode deixar que eu vou já ligar para o Disque Denúncia, número 100. Nós temos que proteger as crianças e não machucá-las. Tá certo? Existem a regrinha dos três R's. Que é relatar, reconhecer e resistir. Isso mesmo. Quando você está sendo tocado por alguém, você precisa descobrir quais são esses toques. Se são bons ou se são ruins. E aí, você tem que contar para alguém. E resistir. Falar, não, chega. No meu corpo ninguém mexe. Isso mesmo, crianças. Fica a dica da tia Rô e da sua amiguinha Vinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, crianças. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto